Música Adelina Alcântara Machado, hoje um grande dia, um dia emocionante, que é o Prêmio Caio. E você que teve uma grande convivência, esposa do Caio, viveu todo esse desenvolvimento de feiras aqui no Brasil. Eu fiquei 34 anos vivendo com o Caio, foi um prêmio, porque ele realmente era um visionário. Eu tenho uma filha maravilhosa, tenho uns netos lindos com ele. Agora eu vou dizer uma coisa, esse Prêmio Caio começou justamente no ano até que ele foi vice na Rosa de Ouro, se lembra que foi um sucesso? Ele foi samba e rea da Rosa de Ouro. Ele era tão visionário que ele apoiava samba, ele apoiava feiras, ele que criou isso tudo aqui. Porque com feira você gera hotelaria, você gera táxi, você gera restaurante, você gera um monte de empregos. Então realmente eu tive muito orgulho de viver com o Caio Alcântara Machado. Um ídolo, Caio, você foi um ídolo. Adelina, eu vou contar um segredo pra você aqui do apelido que a gente dava pro Caio. Ele não era 220 volts, ele era 420 volts, porque era uma coisa impressionante. Ele gostava de absolutamente tudo, participava de tudo e acho que São Paulo e o Brasil devem muito ao Caio. Mas você já percebeu, ele dizia uma frase, que quem faz o que gosta, você é escravo, você pode vir trabalhar 20 horas, mas você é escravo do prazer. Se você faz o que você não gosta, você é escravo do trabalho. Esse era o Caio, você entendeu? Então realmente eu tenho muito orgulho, eu adoro o Sérgio Junqueira, que toca isso há 10 anos e realmente ele ajuda muito o pessoal de feira, os empresários. Parabéns, Sérgio Junqueira, que você também é um sucesso. Adelina, bom, você é presidente da OBME, queria que você contasse um pouquinho sobre a OBME, que é uma revolução que você está fazendo em São Paulo e no Brasil todo e eu sei que você tem inclusive os eventos latino-americanos. Eu fui escolhida pela França, que já tem 50 anos, é fama-chefe da Anteprícia Mundial. Eu fui escolhida como empresária para ser a presidente da Organização Brasileira de Mulheres Empresárias. E é com muito orgulho que eu estou fazendo isso. Mas nós estamos também abraçando causas beneficentes, como por exemplo a Casa Roupe, os Amigos do Bem, o João Carlos Martins com a fila harmônica. Então realmente nós estamos trabalhando muito, porque não é só ser empresário. Os empresários também estão indo na luta no setor, no terceiro setor. Muitas ONGs, muita ajuda e muita união. Adélina, você está desenvolvendo um trabalho em conjunto com o João Carlos Martins. Queria que você detalhasse um pouquinho mais para a gente passar isso para o telespectador. O João Carlos Martins, ele vai fazer seis apresentações, quatro na Sala São Paulo e duas no Teatro Bradesco durante o ano inteiro. E a fila harmônica, realmente, ele é o máximo. Eu acho que tem que correr para comprar as entradas, porque daqui a pouco acaba. E ele realmente está fazendo um trabalho lindo, porque pouca gente sabe, mas ele arruma os meninos fenômenos, como o Jean, que é um cantor de 24 anos, o menino do violino de 8 anos. Então, ele ajuda a população pobre também e ele está fazendo uma turma maravilhosa. Ele também não dorme, viu? Ele trabalha 20 horas por dia, mas faz o que gosta. É como a Adélia Alcântara Machado. Quer dizer, Adelina, realmente, é essa coisa toda que você assimilou, esse 220 ou 420, né? Isso é verdade, mas eu adoro trabalhar e eu faço o que eu gosto. Então, realmente, não tenho sono. Adelina, as pessoas que querem entrar em contato com a OBME, como é que elas podem fazer? É facílimo, é www.obme.com.br, entra no site e entra em contato com a gente.